Mas vou amadar até o meu último, ui, 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 ui. Onde é que eu tô? Irineu, você não sabe nem eu. Esse cara é mais engraçado. Filha da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Pode vir qualquer vez tendo a bota, que nóis desenrola o barro de glota. Na reta chega perto, na curva nóis, ele tá tuxando, ele escapota. Pode vir qualquer vez tendo a bota, que nóis desenrola o barro de glota, que nóis desenrola o barro de glota. Rapaziada, começando mais um videozão aqui no canal. E no vídeo de hoje, tô trazendo esse GTA aqui do Fireplace, rapaziada. O canal dele vai tá na descrição do vídeo e o download vai tá lá nos comentários fixado, beleza? Se você não sabe baixar esse GTA, o primeiro link na descrição do vídeo tem um tutorial ensinando passo a passo, beleza? E rapaziada, esse GTA tá muito insano mesmo, de verdade. Olha só os carros que tá tendo aqui, rapaziada. Ó, tem logo o que? Uma Saveiro Surf aqui, ó. Braba de verdade. Um Palio Wicked. Olha os malucos ali, minha família. Os caras já tá querendo roubar meu carro, fi. Olha aqui, rapaziada. Tem esse Jeep Renegade aqui, ó. Acho que é um Jeep Renegade, não sei. Tá ligado? Mas é um Jeep, só sei que é um Jeep. Tem esses três carros no jogo aí, rapaziada. Tá muito da hora mesmo. Rapaziada, vamos tá ensinando aqui a pegar as skins, rapaziada, que tá tendo esse GTA. É muito fácil. É só arrastar o dedo no meio da tela pra baixo, tá ligado? E o Up sobe e dá o desce, beleza? Vamos vir aqui mudar o personagem, ó. Na D3 a gente tá tendo essa skin aqui, rapaziada. Esse neguinho, ó. Isso é louco. Esse cara aqui o Botafoguense da segunda... Da série... Da série B. Tem esse malucão aqui, rapaziada, ó. Se liga, só skin brabo, hein. E essa aqui, rapaziada, ela não tá bugada, tá ligado? O short dele não tá bugado. Esse maluco parece com o Nobru, ó. Ó as ideias. E, rapaziada, não tá bugado, tá ligado? O short dele é branco assim mesmo, ó. Ó lá, ó. Cortado nas pernas, mano. É desse jeito mesmo, tá ligado? Vamos tá ficando com o Botafoguense aqui, ó. Da segunda divisão. E é isso aí. Vamos tá pegando as skins, é muito fácil. Só vem aqui e vem com o seletor. Na BF-400 tá tendo essa... XJ6 aqui, ó. Diferenciadona, rapaziada. Todas as motos estão contendo um ronco, beleza? E aqui também tem essa tagzira, rapaziada. Braba também, ó. Olha ali pra vocês verem, ó. Ó. Meu Deus do céu, filho. Chama. Só moto braba pra vocês. Na FCR tem essa moto aqui, rapaziada. Eu esqueci o nome, mas eu acho que é uma... R3, tá ligado? Se não for um R3, mano, não sei, tá ligado? Não deve ser uma R3, velho. Ó o ronco da bichona, filho. Essa aqui é, pra mim, a carinada mais bonita, velho, que tem. Olha aí, é R3 mesmo, rapaziada. Daqui a pouco vou tá dando pinho com elas pra mostrar pra vocês como é que tá, beleza? Aqui tem essa MT-07-09, rapaziada. Não tá entrando nela aqui, ó. Agora sair pra botar em primeira pessoa. Ó. Só moto braba, rapaziada. Na Sanches aqui tá tendo essa... Tudeizinha, rapaziada. Olha aí, ó. Tudeizinha baldezeira da pega. Vamos tá pegando outra moto aqui, ó. Que é a última, que acho que é a fã. Né? Olha a Titã. Titãzinha, rapaziada. Com a cociana aí, ó. O bichona tá braba também. Se ligou. E pra tá colocando em primeira pessoa, rapaziada, é muito fácil, beleza? É só você girar o analógico e trocar de arma que vai tá adicionando em primeira pessoa. Vamos tá dando um peãozinho com as motos aqui, rapaziada. Já mostrei as skins e os carros que tá tendo nele, beleza? Nesse GTA, ó. Agora vamos tá dando um rolê com as motos, filho. Pega. Olha o cartão de giro, ó. Vou tá jogando com o Rocco hoje, tá ligado? Pra tá mostrando a vocês como é que tá, ó. Toma, filho. Eu vou mandar até meu último... Se ligou? A Intrisona foi braba hoje, hein? Fiz um bagulho diferenciado aí, ó. Olha os homens. Pega. É, é, minha família. Vamos tá pegando a próxima moto aqui, rapaziada. Vamos de... De turdezeira agora, hein? Pega. Ó. Mexeu na braba. Ó o louco. Meu Deus do caralho. Mas é, louco. Vai o Playstation puxou nesse GTA, minha família. Toma. Ó o grauzão. Pega. Ei, caralho. Rapaziada, passa lá no canal do moleque e ajuda ele a pegar 300 inscritos. É, louco. Vai lá, beleza? Dá essa moral pra ele. Só tá trazendo um GTA louco, bichão, mano. Só toma esse quebrão. Que desgraça. Que desgraça. Misericórdia. É, pô. Quebrou mesmo. Quebrou no carro do cara aí, ó. Toma. Vamos tá pegando outra moto aqui, rapaziada. Esse aqui tá doido, hein? Roco naquele pique. Só do roco, rapaziada. E nas motos você já dá pra perceber que o moleque é brabo. Ó, vamos tá pegando a MT-09 então, ó. A MT-09 também tá louca, filha. Ó. Vamos descer pro calçadão da praia, minha família. Vamos tá descendo aqui, ó. Ó. No corte de giro, hein. Pega. Cedo, filha. Diteazão brabo aí, rapaziada, ó. Perca tempo não, filha. Já vai baixar, tá ligado? Na descrição do vídeo tem tutorial, mano. Também, hein. E lá nos comentários tem um download, mano. Ó onde que eu gravava meu vídeo aqui, rapaziada, ó. É, loop. Chega a dar saudade, mano. Mas... É isso aí, rapaziada. Já finalizei a moto aqui, ó. Vamos passar pra outra aba. Vamos pegar a R3, mano. Agora se liga o ronco dessa moto, rapaziada. Pra mim é uma das caras mais bonitas que tem, mano. Ó. Ó o ronco dela. Ó a velha. A velha quer subir na garupa. Vem, ó. Ai, quer sair. Sai fora. A velha parece que tá cagada nessa ideia. Toma. Ó. Cê é louco. Só motona naquele pique, rapaziada. O bichão caprichou demais aí. O jeito já tá muito leve aí, ó. Prendendo apenas a MB. Tá ligado? Tem moto. Carrisquinha aí, rapaziada. Vegetação e textura nas ruas aí, ó. Como vocês podem ver, ó. Ó. Só o grau que consta, filho. Vamos tá pegando a outra moto aqui, rapaziada. Última não. Ainda falta mais duas, né. Que é a Tidezeira aqui, ó. Verde. Só o cano, rapaziada. Pega. Será que sai o grauzinho com ela, rapaziada? Toma. Ó. Cê é louco, filho. Vamos tá pegando a última moto aqui agora, rapaziada. Que é a XJ6, entendeu, ó. XJ6 tá maladeza também, ó. Chama. Chama. Ó o pé no banco. Ai, tá ali. Ó o cortão de giro. Cê é louco, filho. Então é isso aí, rapaziada. O videozão de hoje foi esse aí, ó. Mostrando o GTA do Fireplace, beleza? O download vai tá nos comentários fixado. Não esquece de tá deixando o like, se inscrevendo no canal e ativar o som de notificações. Que toda a texta que eu tô postando um vídeo novo, beleza? É nóis. Se você assistiu até aqui, comenta aí, rapaziada. Que hashtag era o meu salve, beleza? Que eu vou tá me dando um salvezão pra você no próximo vídeo. Falou? É nóis. Fui.